Fala aí, mais um vídeo, canal Clashon, o cismatronca zonta do clã Rouba Rindo fez um ataque nunca visto antes nesse mundo youtubístico, vou trazer o ataque zika desse moleque pra vocês ir aprendendo o estilo cismado, bora ver a surra, DJ solta a batida. Ele entrou na vila do americano brotando um golem, magos e os heróis, fica ligado que só com os heróis ele conseguiu limpar metade das defesas desse Zeruela. Cê é louco cachoeira, são tantos servos, que tá bugando o meu cérebro. Sente esse gelo, só cismatronca de verdade sabe, soltar um feitiço que congela a porra toda. Vai aprendendo o estilo cismado, fim do ataque todos os servos cismando nessa porra, o moleque tomou o PT e já avisou todo mundo que rouba Rindo tá na área. Já que a zoeira só termina quando acaba eu resolvi fazer essa zoeira na liga campeão, bora pro meu ataque, DJ troca a batida. Saí metendo as lava tudo nessa vila full def, e já fui brotando aqueles servos nervoso pra ir, varrendo a vila desse pica seca. Ataques cismados é só aqui no canal Clashon. Não destruí muita coisa, mas como sou brasileiro e não desisto nunca, é hora dos heróis pra fechar 50% nesse carai. Mete a rainha boladona e ela sozinha fez 5% nesse pica seca. Agora é a vez do rei maromba pra fechar a destruição. Só fiz uma estrela nessa porra, mas se tá achando ruim faz melhor aí fera, quem é da gangue deixa aquele like. Se é novo no canal se inscreve aí, tamo junto cismatroncas. Tchau, 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 tchau.